Aclamai a Deus com pratos de alegria Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra Aclamai a Deus, aclamai a Deus com pratos de alegria Povos todos batem palmas Aclamai a Deus com pratos de alegria Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível O Rei soberano de toda a terra Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra Aclamai a Deus, aclamai a Deus com pratos de alegria Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está com o maior amor Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos A nossa Santa Eucaristia Aqui na Capelinha das Aparições Também damos acolhimento ao Lar São Brás de Pombal E também ao grupo da paróquia de São João de Deus Serviço de Acolhimento Lisboa Colocando com confiança na bondade e providência da misericórdia de Deus Peçamos perdão pelas nossas culpas Senhor, que pelo Espírito Santo Estás sempre presente no mundo Cristo, que dais o Espírito Santo para o final dos pecados Cristo, 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 Eleiçó Cristo, Cristo, Eleiçó Senhor, que enviás o Espírito Santo para criar o mundo novo Cristo, Cristo, Eleiçó Cristo, Cristo, Eleiçó Cristo, Cristo, Eleiçó Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Oremos Deus de misericórdia Concedei propício a vossa igreja Que reunida pelo Espírito Santo Se dedique totalmente ao vosso serviço E realize a vossa vontade no seu coração e numa sua alma O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todo o século dos séculos Leitura dos Atos dos Apóstolos Leitura dos Apóstolos Lobos devoradores Entregue-vos a Deus e à palavra da sua graça Que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém Vós próprios Vós próprios sabeis que estas mãos Proveram as minhas necessidades E as dos meus companheiros Em tudo vos mostrei E é trabalhando assim Que devemos acudir aos mais fracos E recordo-vos As palavras do Senhor Jesus Há mais felicidade Há mais felicidade em dar Do que em receber Dito isto Paulo pôs-se de joelhos E orou com eles Todos romperam em pranto E lançando-se ao percoço de Paulo Começaram a abraçá-lo Consternados Sobretudo por eles Por eles lhes ter dito Que não mais tornariam a ver o seu rosto Em seguida Acompanharam-no até ao barco Palavra do Senhor Palavra do Senhor Pobos da terra Louvai o Senhor Louvai o Senhor Pobos da terra Louvai o Senhor Pobos da terra Pobos da terra Louvai o Senhor Pobos da terra Pobos da terra Pobos da terra Mostrai, Senhor, o vosso poder, confirmei o que por nós fizeste. No vosso templo em Jerusalém, os reis vos oferecem presente. Pocos da terra, louvai o Senhor. Pocos da terra, louvai o Senhor. Reinos da terra, cantem a Deus. Entoei-nos ao Senhor, a Ele que avança pelos céus abdíssimos e faz ouvir a sua voz poderosa. Pocos da terra, louvai o Senhor. Pocos da terra, louvai o Senhor. Sobre Israel resplandece a sua majestade e nas nuvens está o seu poder. O Deus diz para ele, dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Pocos da terra, louvai o Senhor. Pocos da terra, louvai o Senhor. Pocos da terra, louvai o Senhor. orgeous. Amém. Aleluia, 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 aleluia. A Vossa Palavra, Senhor, é a verdade, santifiquei-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos, nós estamos a acompanhar esses dias o capítulo 17 do Evangelho, São João, a famosa, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E hoje a nossa liturgia, dando uma segunda parte desta oração sacerdotal de Jesus, e também apresentando Paulo uma conversa de despedida. Então tanto Jesus como São Paulo, tem essa tonalidade despedida nas leituras de hoje. Paulo despede-se daquela comunidade de Éfeso, porque diz que é a última vez que eles vão ver a sua face. E Jesus despede-se, confiando seus discípulos ao Pai, porque ele também vai partir para o Pai, vai voltar para o Pai. Só que há uma pequena diferença aqui, na primeira leitura, São Paulo é um pouco mais dramático. E Jesus, aqui é mais sereno nas suas palavras. Mas são tão ricas e tão bonitas essas leituras, que elas deveriam ser lidas de joelhos. Uma vez, que nós vemos aqui Jesus, na sua íntima comunhão com o Pai, na sua intimidade com o Pai, Jesus, em oração, eleva seus olhos ao Pai mais uma vez. E chama Deus de Pai Santo. Jesus pede que guarde aqueles que o Pai lhe deu. Nós pertencemos a Deus. Somos nós e todas as gerações daqueles que acolheram Jesus como a verdadeira verdade. É esses que Jesus pede que o Pai guarde e defenda do mundo. Jesus envia-nos para o mundo. No entanto, pede que o Pai livre-nos também do mundo. Ou seja, devemos viver no mundo, mas devemos viver não apegado às coisas desse mundo. Não é fácil viver a nossa fé, as nossas opções por Jesus, num mundo que é totalmente o contrário àquilo que é da vontade de Deus. Por isso, devemos viver no mundo. O Senhor aqui nos enviou, mas não viver como um tal. Não viver como se fôssemos filhos do mundo, mas viver neste mundo dando testemunho que somos filhos de Deus e que Jesus é nosso irmão e salvador. Por isso, Jesus confia-nos a esse Deus que nos convida também a sentir essa paternidade íntima de nós. Sentirmos verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. E com isso, tendo a consciência de que Deus é nosso Pai, nós vamos procurar viver como tal. Nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, no cotidiano. Então, olhando para esta oração de Jesus, Jesus continua a pedir a interceder por todos nós e para aqueles que hão de crer nele. Mas uma coisa também chama a atenção, quando ele diz, consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus é a palavra, é a verdade. É a Ele que nós devemos também nos consagrar e pedir a Ele a graça de viver como pertencente a essa verdade. Abandonar da nossa vida o mundo da mentira, tudo aquilo que não está de acordo com essa verdade que é Cristo, que nos liberta. Porque os verdadeiros filhos de Deus devem viver na liberdade e na verdade. São Paulo, na primeira leitura, nessa orientação que pede para os presbíteros, é justamente a responsabilidade e que os presbíteros, aqueles que, anciãos, devem ficar à frente da comunidade, do rebanho de Deus, devem tomar consciência dessa missão responsável, cuidar do rebanho, cuidar e orientar para que o rebanho não se perca diante de tantas propostas de pessoas que vêm para enganar, que vêm para nos afastar de Deus. Por isso, é que Ele diz na sua partida, tende cuidado convosco e com todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes. Há aqui, uma responsabilidade duplicada para aqueles que estão à frente do rebanho, cuidar de si e cuidar daqueles que o Espírito Santo confiou. Por isso, de nós mesmos, diz Ele, pão de erguer homens com palavras perversas. Há uma preocupação de Paulo, porque depois da sua partida, já sabia que muitos viriam para enganar, para perturbar os corações, para afastar aqueles da fé. Hoje, nós sabemos muito bem a linguagem do mundo, aquilo que nós escutamos, que fazem tudo para poder nos afastar do caminho de Deus, do caminho da verdade. Então, também, assim como Jesus, que confiou os seus discípulos ao Pai, São Paulo também faz a sua oração também de entrega. Agora é entrego-vos a Deus e a sua palavra, a palavra da graça, que tem o poder de constituir o edifício, a herança dos santificados. Então, meus irmãos, tanto Jesus como Paulo, nesse encontro de despedida que eles fazem, mas não nos deixam inconscientes e não nos deixam também sozinhos, porque Paulo confia os anciãos ou os presbíteros é de que eles sejam vigilantes em cuidado do povo, em cuidado do rebanho. E Jesus confia-nos ao Pai, saber que mesmo vivendo nesse mundo, nós devemos viver como verdadeiros filhos de Deus. Roguemos, então, a Senhora do Rosário de Fátima, aquela que sempre soube escutar a palavra de Deus, a acolher e a viver em prática na sua vida para que nós também vivamos obediente a esta palavra, praticando a verdade e nos libertando de todas as amarras e de todas as mentiras que o mundo oferece para nos afastar de Deus. Rasguemos, então, o nosso coração e permitamos que Ele possa fazer morada na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor continua a apacentar hoje a sua igreja através dos pastores que o Espírito Santo escolhe. Oremos ao Pai dizendo guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Para que os pastores da igreja guiados pelo Espírito Santo entreguem os fiéis a Deus e à palavra da sua graça a fim de que eles sigam os caminhos do Evangelho oremos. Guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Para que em todas as pessoas particularmente nos jovens se devolva um sentimento se desenvolva um sentimento autêntico de liberdade faça a escravidão camuflada do mundo de hoje oremos. Guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Pela paz no mundo em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos oremos. Guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Para que a despedida de Jesus na última ceia com os apóstolos dê a todos os discípulos de hoje a plenitude da sua alegria pela palavra que lhes deixou e pela oração que fez por eles oremos. Guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Para que todos os que o mundo odeia por não serem do mundo recebam a graça de permanecer na unidade do Pai e do Filho plenitude da alegria de Cristo e sua última vontade oremos. Guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Para que a sabedoria do Espírito Santo nos faça descobrir segundo a palavra do Senhor Jesus recordada por Paulo que há mais felicidade em dar do que receber oremos. Guiai-nos Pai Santo pelo vosso Espírito. Pai de amor infinito fazei que a vossa igreja resplandeça sempre mais como sinal de unidade para todos os homens por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer e por estes sagrados mistérios que celebramos confirmai em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco Ele está no maio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus Em nosso dever Em nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e onipotente é verdadeiramente é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos movemos mais com maior solenidade neste tempo em que Cristo nossa Páscoa foi imolada pela obração do seu corpo na cruz levou a plenitude os sacrifícios antigos e entregando-se a voz pela nossa salvação tornou-se Ele mesmo o sacerdote o altar e o cordeiro por isso na plenitude da alegria pascal exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclama a vossa glória cantando numa só voz Santo 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 Senhor Deus do universo Santo 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 Senhor Deus do universo o céu e a terra proclamão a vossa glória o salva o salva linda do universo e o irmão Deus o salva linda e o salva em nome do Senhor linda o salva linda 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, degamando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo e deu graças, e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anuncinamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os Ministros Sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E eis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai o mundo à paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, cadeiro e seu pecado do mundo, tende a piedade menor. Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente queimar de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vai nos amar Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Tente queimar de nós Tente queimar de nós Tente queimar de nós Confirmados na unidade Eis o Senhor Pai Santo Pai Santo Guardando os teus ovos que me vestem Para que sejam em nós Pai Santo Guardando os teus ovos que me vestem Para que sejam em nós Confirmados Guardando os teus ovos que me vestem Para que sejam em nós Confirmados na unidade Confirmados na unidade Diz o Senhor Diz o Senhor Para que sejam em nós Para que sejam em nós Para que sejam em nós Confirmados na unidade Diz o Senhor 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Todo Senhor, todo Senhor, o Teu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele mongiu para anunciar a mal a almas pobres. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Vá no Senhor, vá no Senhor, o Teu Espírito. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a graça, nos purifique de todo pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por Cristo, nosso Senhor, passo agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o Naublest, liga os objetos. Aora, bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bençãos. Que sempre promoveis a piedade sinceras dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marcos, a assistir benignamente os vossos servos e fazeis que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, mais uma vez, quero saudar ao lar de São Braz, que estão aqui presentes, também aqueles que vieram da paróquia de São João, de Deus, de Lisboa. Agradecendo a presença de todos vós e desejando a boa continuação, um bom dia e também um bom almoço. Recebemos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no banho de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as vossas vidas e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.